Eu já o arrumo, Steven. Põe-lhe aqui no chão. Não, é que se não, eu estava a descobrir sozinho. Eu já o consigo, já o acertar. Então eu vou fazer. E põe o intervalo, pá. Andei, Diogo! Queres um chapéu ou não? É sério? Não consigo controlar. Mas eu te ajudo com o chapéu. Se queres ou não queres? É melhor, senão a gente acharca-se todos. Mas ele tem já uma vareta aí torta. Eu sei, já vi. Toma. O problema é que é muito vento também. São duas vareta que estão assim. Ele é uma questão meia coisa. Ele já é muito velho. Vá, estás bem assim? Sim. Muito obrigado. Por isso não é impossível. Mas tem que ser com duas malas? A gente a seguir já vai ali para baixo da telha. Na segunda parte. E o filme da Ligue se lixo. Se queres já não chove. Pois, já vamos ver. Isso é, passa a gente. É. E aí, vai, Diogo. Estrela, Estrela! 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 Está mesmo a chover muito agora. Agora está. Vamos ali para baixo? Eu ainda não estou mal. Se tu quiseres, eu vou. A sua órbita pitava, também só faltam um ou dois minutos. Sim, não pode faltar mais. Estava só à espera do intervalo. Olá, David! Boa, formiga! Capaz de passar a nuvem. Só pode faltar a segundos. Eu não vi a compensação. O vento levou. Vamos para ali, não é? Acho que sim. Bora!